Música Galera, viemos aqui prestar um apoio aqui pro Pereira, tá eu e o Almi aqui Feste não pagou IPVA, tá 4 anos atrasado O Agnid é assim, é o Nido Música Essa daqui é a esposa do Liso Pagou IPVA, mulher Boa viagem aí pra vocês Música Música Música